O que é o gol? 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 Isso exige muita habilidade Esse é um gol muito difícil Os gols mais baixos são mais difíceis Os gols mais baixos são mais fáceis Precisa de menos habilidade Mas aí precisa de muita habilidade E você vai assistir uma apresentação Que faz parte de uma especialidade Que é a especialidade aero-modelível Álvaro, com dois helicópteros até lá em cima Para os gravadores vibrarem um pouco Que as nossas câmeras conseguiram captar Essa imagem Ele está voando de cabeça para baixo Você consegue perceber? Muita habilidade Isso aí necessita de muita habilidade São anos de treino e experiência Para fazer um bom como esse Que o Álvaro está fazendo Acesse ele na veia.com.br E saiba tudo sobre helicóptero-modelismo Ok? Vamos ao Moralo!